Mas você sabe para que você nasceu? Não precisa responder não pessoal, não precisa responder, tem um monte de gente dentro da igreja que ela está no evangelho há bastante tempo e até hoje ela não sabe qual é a missão dela, você fala com ela assim, você fala, ah pastor não sei, você vai fazer o que de faculdade? Não sei, estou muito indeciso, que é normal mas por que você não pediu a Deus para saber a sua missão? A minha missão é pregar o evangelho e eu estou falando contigo que o seu sucesso não é você estar na melhor profissão, é entender diante de Deus qual é a sua missão, eu falo isso aqui e pelo amor de Deus pessoal não estou falando que você não tem que estudar, lógico que tem que estudar gente, tem que ter alguém para poder te instruir eu já até falei de uma determinada franquia de pizza aí, que o camarada contratou um camarada de marketing, o cara mudou a história hoje ela é conhecida mundialmente, eu estou falando que isso tudo é vago, o que eu não quero que você entenda ninguém, você não precisa pagar ninguém para você saber a sua missão irmão e tem gente que até hoje ela não entendeu qual é a missão dela nessa terra, ela vive aqui com todo respeito causando até peso na terra né, mas ela não sabe, para que ela veio?